Música Vai chorar? Fala galera, vídeo novo iniciando, dessa vez jogando com minha PDW que é pequenininha mas manda bolinha longe demais E com minha GBB R18, ambas da Rossi, e é isso, clica no like pra você não esquecer, bora pro vídeo que tem muita kill Dei uma camperadinha boa ali, pegamos a posição boa e fiquei só faturando as kills, coisa gostosa né Então é isso, clica no like pra você não esquecer e depois deixa aquele comentário, bora pro game Saiu um morto que tava enchendo um morto, entrou mais um Henrique, acho que vai estar vendo começar a entrar lá Entrou dois mortos ali já Não sei se você tá atirando, mano, o cheiro bate aqui, ó Não sei se você tá atirando, mas não sei se você tá atirando, mas não sei se você tá atirando Ai Ai Algo Algo Isso na esquerda Tá lá ainda Tá na porta, lá do outro lado Não, 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 não O que é isso? Não, não, não No portal Motor Caralho Pegou bem Bochechinha Puta que pariu Ainda furei minha bunda no espinho ali Na árvore da esquerda Na árvore da esquerda Agora é só um pouquinho Aqui Na esquerda Tem nas duas árvores Não pode atirar da janela Não pode atirar da janela De cima Mas lá tem cara aí Tem cara aí Tá lá ainda Deixa eu ver se eu vejo uma janela Não pode atirar da janela Um Tá Tchau, tchau. 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 Vai na porta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amigo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.